Vamos gente, vai ser legal ser cirurgião por um dia O Paulinho vai no meu lugar, fica por aqui mesmo, toma um solzinho O Paulinho é bubo Aqui eu levo, relaxa que eu levo nas costas aqui Ele é bubo, ele é bubo, não Anda Alex, a gente precisa de só idiotice também Vai ter banana? Três... Banana dentro do corpo de uma pessoa Você vai comprar pra mim depois? Vou, aham, o Paulinho vai comprar Opa, então vamos então, vamos No mercado da Tiana ali Acelera os passos, vamos embora Tem que ter o mercado da Tiana e depois passa lá Tá, vamos aqui ó, no hospital, tá todo mundo bem vestido A gente vai pegar nosso emprego e ganhar muito dinheiro Porque o cirurgião já ganha dinheiro, né? É verdade, mas aí que tá, você fez faculdade aqui? Fiz, fui formado em... Vão aqui, né? Vou falar com ela aqui Tá, bom dia Estão prontos para o trabalho? Trabalho de cirurgião Você entrou aí, né? Tá Vou perguntar se ela tem namorada É a merece Merece Vá até o centro cirúrgico e ajude o Naruto Ele estava em uma missão e veio aqui muito machucado Com várias fraturas na costela E possivelmente em alguns órgãos internos Então vocês precisam entrar nele para resolver Entrar nele? Confio em vocês Ok, vamos aceitar o trabalho Trabalho de cirurgião Vá até a sala de cirurgia e salve o paciente A gente vai ganhar 69 notas de 100 Vem E eu ainda peguei o número do celular dela aqui Fecha a porta Ah, você pegou o número do celular da Merid? É, entendi Aham Ah, é, perdeu, hein? Perdeu, hein, Alex? Perdeu Ok Estamos aqui, entra aí Agora, aqui é a área estéreo, entendeu? A gente não pode sair daqui mais Aqui, ó Vamos pegar Peguem seus kitzinhos aí Esse é o nosso kit de... Oxe! Tem mó kit bonitinho Isso, mas aqui não Calma, é Ó Tem... Tem osso Tem dente Tem... Bandagem Mas, peraí, eu sou formado aqui em... Fazer cirurgia, não dentista Qual foi? Ué, a gente tem que fazer cirurgia em tudo Aqui não é tudo, sabe? Cirurgião dentista Nunca ouviu falar nisso, não? É que eu sou isso o tempo É medo da... Aqui, ó Eliminador de germes e revouvedor de germes Então, acho que isso aí tá certo Ok Coloque óculosinhos aí De Night Vision Que a gente vai precisar Ativa Ativou Colocaram Ativar, ativar Vai, vai, vai Tira aí, tira aí Ah, tem bateria Ah, tá tirando uma fotinha Tô na pose Vamos aqui ver o narutinho, tadinho Qual é? Fecha aí Fecha aí, gente Você tem certeza Meu Deus do céu Pelo amor deus O que? Por fora parece que tá bem Ó Aqui, quer um bisturi 2.1 Bisturi 2x2 Ou 3 bisturi 3x3 Eu quero... É... Alicate Pode ser? Eu vou buscar lá no... Ô gente Eu já volto Ok, agora que vem a parte mais legal Vocês têm um recabelhador de tamanho aí, né? Aham Tem que colocar no... Então a gente vai usar ele pra... Recalibra... Recal... É isso Capquinininho Capquinininho Aí, ó É Procorro Não dá pra te ver não, tá? Ai Tá, ok A gente vai ter que pular nele, tá? Todo mundo junto Pode ser? Tá bom Então a gente não vai fazer ligar Vai 3, 2, 1 E vai A gente tá na boca dele A lingona dele aqui Olha onde que eu tô Tô fazendo parte Eu já vomitava, tá? Só de estar encostando aí Nossa Eu acho que ele não escova muitos dentes não, gente Ah, mas aí que tá Meu filho Meu framento joga fora Olha só Olha só Vai compensar, Gui A gente vai ganhar um dinheirinho E ainda vai levar um dente de ouro pra casa Olha o dente de ouro Dente de ouro Tá mais pra dente de car Tá mais dente de car Vai lá, Gui Boa sorte Você pode ajudar, tá? O meu trabalho é acompanhamento Nossa Dá náusea quebrar isso Dá Me deu náusea Tá fedendo aí, ó Olha lá Nossa Que coisa mais bobolinha de você? Colocou o dente aqui dele no lugar novo Pronto Quebra isso aqui Vai ficar perfeito, né, gente? Fica bonito Nossa, tem os dentes quebrados A porrada foi muita Foi com a Torotimaru, certeza Já arrumei o dente Já fiz demais aqui, gente Depois coloca um aparelhinho também Que vai precisar, eu acho Nossa, mas a cita de cari Naruto do céu Vai, gente Meu lado já foi Meu lado já foi Calma aí Fala só no dedinho Pronto Quebra a boca dele, seus doidos Gente, gente Hemorragia, hemorragia Dá pra esse negócio Dá pra mim, dá pra mim Aqui, dá pra mim Aí, coloca, coloca Aí, aí Aí, vocês estão perfuros? Eu quero bem Relaxa, isso aqui é obturação, filho Acontece Ô, mas a carreta é boa, hein Ok, agora a gente tem que ir lá dentro Tô preparado? 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 Nossa senhora Tô preparado? Peraí que eu tô chegando Liga a luz Liga a luz Tá muito bem Meu Deus Gente, tem aqui, ó Tem que substituir isso aqui Quebra os germes aí Isso aqui é bactéria? É bactéria, parece Deixa eu ver Ai, eu não estudei pra isso não Tô de boa Gente, não vai pra aí não É o cérebro Não, não, não Não encosta no cérebro não Você tá doido? O cérebro O cérebro se encostar em alguma coisa Ele pode ficar assim Nossa, o tanto de 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 o que isso aqui? Me cobre? Bactéria? Sei lá É bactéria Nossa, que nojento A gente é tipo anticorpo agora Qual que é o O anticorpo do poder? Gente, o Rottimaru passou bem Nossa, quebrou a costela dele Olha aqui, olha aqui Meu Deus Nossa, ele brilhou a minhoca, né? Tá tudo Nossa, que Deve ter reconstruído tudo, tá? A gente vai ter que resolver o problema Ok, eu vou eliminar Essa bactéria primeiro Deixa mais Ai, ai, ai Cuidado, cuidado Elas da poison Nossa senhora Ah, dá paz a esses bichos aqui Vai embora Gente, a gente tem muito trabalho, tá? Tô aí de Naruto Não sei nem como que ele tá respirando ainda Eu vou morrer Eu quero Mas é o que ele tá respirando É mesmo É tanto de bichinho que tem, véi Tem uma dentro do osso Olha ali dentro do osso Ok, foi Isso aqui Eu descobri o que que é, Gui É o vírus Ah, obrigado Obrigado Ainda bem que a gente trouxe o Paulinho É da bem que a gente trouxe ele Vai ser que era a vitamina C, gente Gente, dá pra gente saber se ele tá respirando, se tem cima do pulmão dele Ah, mas esses meus aqui são chatos, véi Sobe daqui Não morreu, velho Ai, isso é um forte? Aula de ciência O que? É ciência Aula de anatomia Anatomia, amigo Anatomia Vamos lá, parte ou parte? Vai, Paulinho Você que é o mais expert, vamos lá Toca aí só 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 Esse aqui, isso aqui é o pâncreas Caraca, eu sou bom, hein Fala aí, eu sou bom, hein Aí você tem dois pâncreas, um lado do outro Tá certo aqui, tá certo Tá certo? Tá certo, não tá? Tá super certo É os pulmão, gente Não é o profissional aqui, né? É os pulmão, gente Pelo amor de Deus Isso aqui, você acha que é o quê? É o coração? Lógico que não, fi É o coração, você sabe? É o fígado É o fígado O coração fica aqui do lado Que lado? Do corpo? Qual que é o órgão dele? Essa é a bexiga. A bexiga. Gente, vamos botar porque... É o estômago. É o estômago. Falar... Gente, tem uma... Tem uma bactéria... O coração dele. Não, isso não é uma bactéria, assim... Imortal, né? Uma bactéria imortal. Sério? Ferrou. Ok, quer dizer... Bactéria imortal! Nossa, gente, tem muita coisa aqui. Mas aqui na frente eu nem vi. Nossa. Se eu soubesse, não tinha tanta coisa assim. Eu tinha ficado lá na praça mesmo. Tomando sorvete. Esse negócio de mexer com o Naruto não é muito da hora, não, hein? Gente, me ajuda que tem mais aqui perto do intestino. Eu tô tirando as bactérias e você vai eliminando os vírus aí. Beleza, beleza, beleza. Aqui a bactéria aqui. Aqui, já foi um... Ai! Aqui. Gente, é muito, velho. Não, mas tá... Ó, a gente... Quem disse que... Profissional aqui, ó. A gente salvou o Konoha também, tá? Pode contar que a gente salvou o Konoha. Pode vir, Sassu. Eu vou me... Não vou mentir com você, não, mas tinha que ter trago álcool em gel. Álcool em gel? A gente tá... Como é que a gente ia trazer um álcool em gel, um pichinho? A gente tá dentro do corpo dele. Como é que você... A gente trouxe o... Tá, bexiga! Tinha uma lá em cima! Caiu. Agora tem que... Ah, vamos restaurar o bichinho. Tira, tira o restinho. É, restaurar o bichinho. Restaurar o bichinho. Hã? Que restaurar o bichinho? Será que o osso aqui, ó, ou essa comida aqui, ó, tá ruída aqui, ó? Arregou de... Ai, tem um aqui escudidinho, ó. Gente, foi tudo? Tem mais? Tem um aqui, ó, tem um aqui, ó. Meio do osso. Ah, que você não tinha visto, não? Pronto, foi. Resolvido. Ah, porque eu... Veneno, velho. Qual que é o sentido? Estourar o osso com veneno. Na moral, velho. Um é, tá cheio de bichinho ruim. Ah, brome de Deus, eu tô usando luvas. Boa, foi. Acabou todo o osso verdinho? Ai, tem um aí, tem um aí. Tô restaurando o ossinho. Ok, ok. O osso aqui vai ter que... Ah, você quebrou. Uma fiação. Meu Deus do céu. Esse aí que é o nosso... Você acabou com a ligação dele. Tadinho do bicho. Esse aqui vai ter quebrado. Sinto muito. Acontece, acontece. Acontece, acontece. Depois da gente tá restaurado. Tá, agora é as costelas, gente. As costelas aqui, ó. Coloca um dente aqui, qualquer coisa. A costela. Ajuda a arrumar as costelas. Mas assim, a costela não foi comida. Ué, em luta? Tá achando o quê? Foi queimar. Ué, você não vê os poderes que solta? Não sei, gente. Ah, o colonização, o bracinho, vai bastante o osso. Nossa, mas roubar... É o comer mesmo, tem alguém com menos osso aqui. Vamos encontrar quem tá com menos osso. Quem tá com fome. Nossa, olha aqui. Vamos montar uma carninha. Vamos montar uma carninha que tá precisando. Olha isso aqui, tô quebrado, velho. Vamos montar uma carninha que volta daqui pra lá. Olha aqui. Onde a gente volta? Ah, pra cá. Oi? Tô bem perdido aqui, socorro. Pera aí que eu acrescentei demais na costela dele. Tem um a mais. Relaxa, fi. Acreditado. Reforço. Tem guarda, né? Reforço. Reforço. Foi? Acabou? Ah, não, tem aqui ainda. E aí? Acalma aí, o vermelho. Como que a gente vai tirar o vermelho? Que vermelho? Tem alguém? O vermelho com o verde. O envenenadinho. Tem mais aqui, tem mais aqui. Eu tirei, tirei. Qualquer coisa, eu uso abanagem. Aqui, ó. Pra restaurar. Aí mesmo, vou colocar no coração aqui, ó. Pra dar mais força pra ele. Ai, que bonitinho. Gostei. Nossa, que buracado. Gente, mas que detruriou o rosto dele, hein? Coitado do narutinho. Calma, quebra aqui. Não, ele não apanhou de urochimaru. Ele apanhou de uma biju. Nossa, foi a cura. Foi a da escala, certeza. Certeza. Não, porque é de... O cinho do garoto, hein? A gente resolve esse problema com ela aí depois, fi. Ele vai na cabeça dele lá e fala com ela. Que eu tinha um aqui pra gente aqui. Nossa, gente. Ô, vocês têm emendos espaço no inventário aí? Tambora não! Não quebra aí não, não quebra você não. Você tem uma veia. Esse aí não pode não. Calma, eu só ia colocar um dente aqui pra reforçar. Ah, um dente. É. Você vai colocar um dente. Esse onus aqui não foi arrancado. Não é costela não. Isso aqui é o... Não. Na coluna dele. É, mas aí que tá ali. Rapidinho aqui. Se vai na coluna e você tem um dente na coluna ali, vê uma bactéria na coluna, você morde a bactéria, fi. Já era. O onus aqui, o onus aqui é... Esse aqui tem que reconstruir todo. Calma. Gente, gente. Gente. Não, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Gigi. Eu ia ficar pegando a turma. Eu ia ficar pegando a turma. Não, não. Eu quebro aqui. Pronto. Foi sim. É, foi. Aham. Eu acho o grafo. Você também. Foi de um lado só, gente. Você não deixou o termo de falar? Eu falei que é isso. É isso que veio. O que eu falei que é? Aí, pronto. Aí, foi. Nossa, olha aqui. Nossa senhora. Horroroso. Mino, a costela não fizer tipo assim. Esquece, né, Naruto. Pronto. Quebra aquele lá em cima. Quebra aquele lá em cima. Acaba. Quebra ali, ali, ó. Tem um a mais. Ah, aqui. Foi. Resolveu. Salvou o narutinho. Só que tem um negócio aqui, gente. Tem um botão aqui. Acho que tem que ir pra outro lugar. O que esse botão faz? Tem um botão aqui. Aperta, né? Vai você. Por que esse botão faz? Vai ser primeiro. Vai ser primeiro, amigo. Tchau, Paulinho. Tchau. É. 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 Curamba. Que da hora, hein. Tá com curamba aqui dentro. Só uma coisa assim. É. Essa água aqui não é xixi, não, né? Deve ser da xixi da curamba. Que do céu. Não tem onde sair. Tá, bexiga. Não vou arrancar o selo. Ah, vai arrancar o selo. Aí não vai quebrar o hospital. Ah, a gente vai receber como o dinheiro? Verdade, porque eu vou receber a banana. Verdade, porque eu vou receber meu toque de banana. Nossa, eu sei. Eu sou parte de lixo, né? Tem um baú lá atrás. Quem vai ter a coragem? Tá bexiga, tá bexiga. Cuidado. Meu Deus, ela saiu. Ela saiu. Socorro. Ela praticamente saiu já. Joga a maldade dela. Gente, volta pra lá, volta pra lá. Meu Deus. Alex, você atirou ela de dentro, seu doido. Volta. Volta. Cheguei no baú. Ferrou. Vai, gente. Pronto. Tá aqui lá pra dentro, tá aqui lá pra dentro. Gente, nós temos que vazar daqui. Você tá aqui lá pra dentro? Qual libertou a caramba. Não, não. Why não? Peraí, vou aí, amigo. O que que tem aí? Não sei. Acho que esse baú aqui não é pra vocês, não. Vocês não aguentam. O que que tem aí? É caba também, ué. Tá bexiga, um tanto de bijudama. Oi, Paulinho. Tá maluco. Tô dentro do Naruto, tá maluco. É verdade, né? Opa. Opa. Era a brincadeira, era a brincadeira. Vambora, gente. Vambora antes que a Kurama foge. Ela quase fugiu. O Alex doidão. Quase libertou a Kurama, doido. Eu fiz isso? Não, você não fez nada. Vambora, vambora, não descansegue. Deixa o selo, o selo ali tá intacto. Deixa o selo ali. Ou, nem peça, tipo da mão. Eu só dei um beijinho. Vambora. Narete, você tá usando os arrosos. Não é, como é que não vai crescer e sair da boca dele sem machucar ele? Ah, pergunta pro... Garra no dente, garra no dente e pula. Certeza, fecha aqui. Pronto, salvamos, né? Certeza? Ah, sim, só tá meio ruído o osso aqui. Não, agora, Paulinho, só pra finalizar. Qual que é esses dois aqui? Esses aqui? Aham. Ó, representando aqui duas bolinhas, aparentemente são os olhos, certeza. Nossa. É os rins. Eu gosto de ser do olho biônico. É os rins dele. O olho biônico é o rins. Ok, gente, vem, vem, vem aqui. Vem aqui. Ih, tem alguma coisa que eu preciso colocar aqui? Vai ficar assim. Ah, não, coloca o osso. Pronto. Eu forçou a garganta. Fica mal com a garganta. Eu forçou o garganta. E o cérebro? Vai que toma um soco na garganta, né? Não, não vai no cérebro, não. Gente, se a gente for lá no cérebro, a gente pisar em um local errado já era, tá? Eu só pego essa aqui, né? É, a gente... Um barra zero, né? Ah, não, não, não. É o preto. Vai. É o preto. Tão preparados? Bora? Vai. 3, 2, 1 e... Eu saí no dedão? Que legal. Gente, saíram? Sai. Alex! Sai daí, doido. Alex! Vamos lá, garoto. Sai daí, filho. Já acabou, já. Eu podia sair já, querido. Eu podia sair. Sai? O que que é? Gostou do bafinho dele? Adorei um pouquinho aqui. Sabe, assim, eu gosto. Vai sair ou não vai? Estou atrás de você, querido. Ah, está atrás de você, querido. Paulinho? Eu estava ali. Ganhei, 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 ganhei. Ganhou o dinheiro? 39. Ah, tem 3... Não, espera aí. Tem 3 slots com 39 notas. É tudo meu. Não, não. Não, eu pedi para ela aqui. Eu mandei mensagem para ela assim. Cadê meu pagamento? Cadê meu pagamento? Você tem encontro com ela, você não pode cobrar ela. E aí? Opa. Você está no terceiro andar, não. O primeiro. O primeiro é errado. Ah, gente, está vendo? Falei que ia dar certo. Funcionou. Meu salário. Cadê o meu salário? Está aqui, amigo. Só me lembra que se um dia eu passar mal, eu não vi nesse hospital aqui. Mas por quê? É muito melhor ir lá dentro do que outra pessoa lá de fora resolvendo o problema. Meu Deus do céu. Valeu, Claudinho. Gente, eu acho que eu vou lá comprar um estoque de banana. Até mais. Ó, Merit, quando você precisar, só pode falar qualquer personagem. Pode vir Dragon Ball, pode vir... Deixa eu pensar. O Hug, o It, o que você quiser. Aí nós é a palpota da obra. Mas já pode vir aqui, eu tô foda. Exatamente. E aí? 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 E aí?